Sol, levante e solenico. Essa canção foi gravada em 1979 e arrebentou pelo Brasil afora. Segura! Nem que as águas voltassem pra cima Nem que a terra gira ação contrai Nem que eu morra de amor por você Resolvi não ser mais seu otário Já cansei de te dar tanto amor De você nunca tive carinho Mas agora estou decidido Vou sair do seu falso caminho Eu não quero me ver humilhado Eu não quero sofrer mais assim Só agora é que compreendi Que você não gosta de mim De você eu só quero distância De você estou desiludido Os momentos que eu tive ao seu lado Para mim foram tempos perdidos Hoje mesmo eu compro passagem Hoje mesmo daqui vou embora Vou em busca de alguém que me ama Vou em busca de alguém que me ama Vou em busca de alguém que me ama Eu não quero viver humilhado Eu não quero sofrer mais assim Só agora é que compreendi Que você não gosta de mim Oh, sou levante e sou lenin Ah, não é bonito, não é amigo Salva de Paula Isso é uma voz, uma voz de privilégio Boa e bonita essa sua